A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo e ouço a tua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim As luzes se apagam A festa acabou Sob o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou o homem mais feliz O amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Obrigado.